O Samuel do Nascimento, de 37 anos, morreu após ser atingido por um bloco de cerâmicas ontem à tarde. O acidente aconteceu no bairro Lourival Parente, na Azul. Quando várias caixas de cerâmica que estavam empilhadas caíram em cima dele. O homem morreu na hora. O corpo foi levado direto para o IML. Os vizinhos da empresa não quiseram gravar entrevista, mas ouviram o forte barulho das cerâmicas. Samuel do Nascimento era casado. Ele deixa a mulher e três filhos.